E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um episódio da série do Kingdom Death. O link do primeiro episódio vai estar aqui em cima, mas fica tranquilo que os episódios são independentes. As histórias começam e terminam no mesmo episódio. No episódio de hoje, a gente enfrentou o Gorme, um bebezão gigante, cheio de olho, boca... Irmão, bizarra a parada. Mas antes de começar o gameplay, eu tenho que dar um recadinho pra vocês. Abril tá chegando e abril é o mês de aniversário do Aftermath. E é claro que vai rolar uma promoção bacana. Mas eu vou falar pela primeira vez dela no lançamento do canal do Aftermath lá na Twitch TV. É isso mesmo, rapaziada. Agora o Aftermath tem um canal na Twitch TV, onde a nossa ideia é jogar e bater papo com vocês. Então no próximo domingo agora, dia 1º de abril, às 10 horas da noite, no Twitch TV barra AftermathBG. Não é mentira não, maluco. Aparece lá pra trocar uma ideia com a gente. E se você tiver a versão digital do Terra Mística, do Tick to Hide ou do Sentinels of Multiverse, você corre o risco de eu te chamar pra jogar com a gente na partida ao vivo. Então reserva aí na sua agenda, dia 1º, 10 horas da noite, Twitch TV barra AftermathBG. Se já quiser ir lá pra ir seguindo o Aftermath e receber notificação quando a gente for ao ar, fica à vontade. Então rapaziada, chega de papo. Vamos pro gameplay desse Kingdom Death Monster do Gormi Level 1. Bom, tá iniciado a caçada. O meu personagem tem a habilidade de Trailblaze. No início da fase de caçada, a gente aproxima já um passo mais pra terra do monstro. Então... E qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que a gente queima uma etapa do processo. Então a gente encurta a velocidade com que a gente consegue chegar no monstro. Diminui o risco de morrer, por exemplo, num evento qualquer. Vira a cartinha. Head Splitting Pain. A gente começa a ver os brilhos da cabeça do Gormi. E todo mundo fica com dor de cabeça. Ele se aproxima, um de nós, um espaço de nós. É que a gente entrou aqui. Se ele tivesse entrado no nosso espaço, era considerado emboscada, ele já começava atacando a gente. Não foi o caso. Então a gente vai ter que folhar um D10 pra quê agora? Pra ver o efeito da luz estroboscópica do Gormi. Ele tá brilhando, tá todo mundo muito louco, né? Pra ver aquele peixe do fundo do mar. Então beleza, vai lá. Henrique, 10. O Henrique, você consegue proteger seus olhos. Você não é afetado pelo Gormi. Guilherme, vai você agora. 9. Pô, tá tirando bem. Guilherme também conseguiu proteger o olho e perdeu em seu lugar. A gente tá gastando tudo na hora da porrada. Ah, ele não tem bônus? Não, Guilherme, não. Sou eu. Puta, que pariu agora. 2. Claro. Fiquei cego. Do outro olho. Você não ficou cego. Eu só tenho um olho, cara. Não é possível, Maré. Tá mais fácil fechar um olho. Você sofreu um trauma. Ficou cego de vez, cara. Cadê o olho do? Não, é aquele que pode morrer. É sempre aquele que pode morrer. É sempre aquele que pode morrer. Tio, você levanta e vai embora. 4. 4. O que que faz 4? 4 você perde a memória e aí você perderia habilidades com arma. Só que a gente ainda não tinha. Habilidades com arma. Você não tinha nenhuma habilidade com arma. Então beleza. Se eu tivesse 3, o que acontecia? Você morria. De 1 a 3 morre? De 1 a 3 morria. Caraca, mano. Agora sou eu. Cheguei na festa bêbado. 5. Eu tirei 5, só que eu ganho um bônus 2 por causa da minha cacada, meu belezinho. Eu vou a 7. É, só que 7 é o mesmo resultado que 5. Não adianta nada. Vamos ver qual foi a desordem mental que eu ganhei. Eu agora virei uma pessoa com muitos segredos. E eu tenho que resolver a minha vida. Toda vez que eu voltar para a cidade, eu não posso ir na próxima cacada. Eu tenho que ficar uma cacada. Tem psicologia nas ciências que a gente evolui? Na social. Tem que ter um psicólogo agora na tribo, cara. Eu acho que tem, cara. Pior que tem. Eu acho que tem. Como ele chegou um próximo da gente, agora a gente não vai ter mais evento. A gente já vai chegar nele direto. Já vai começar. Começa o showdown, vai. Então vamos começar, acabou a cacada aí. O controlador vai começar comigo. Tá bom, pode começar com o seu controle. Quantas vidas tem? Ele começa com 10 vidas. 10 de vidas. São 10 porradas que a gente tem que dar. 11. 11 porque tem. Eu sempre esqueço do 3x. Do 3x da base. Do 3x da base. Do 3x. Também considera com ele. Então vamos lá. Cara, eu acho que é uma boa começar com a tentativa de eu atirar nele. Porque você tem a flechinha. Usar a flecha. Vai deixar mais fácil todo mundo acertar nele. Hoje eu for tempo que tinha essa parada. Dava misdirection no tanque e o Hunter fazia um punha. Ah, jogava a flechinha lá de achar uma voada pro tanque. Vai lá, irmão. Então eu vou usar a clawhead arrow. Ela tem speed 1. Então a gente vai rolar um dado pra tentar acertar no 6 online. Só uma pergunta. Essa tua flecha vai acabar se tu usa ela? Ela é um uso por showdown. É um uso por combate. Beleza. E o arco acabou a função do arco? Não. Ele tem as flechas normalzinhas? As flechas normalzinhas. Ah, beleza. Então bora, ó. Dá um pull aí. Então vamos lá. Precisamos do 6 online, hein? Caraca, já começou a maneira. Mas isso é só pra acertar. Perca de hit. Mas tudo bem. Tem que ser o ganho. E o que é melhor aqui. Agora a gente já vai botar um marcadorzinho nele. E ele vai ficar mais fácil de todo mundo acertar. É no hit, né? É a principal função dessa flecha que a gente traz aqui. É porque é no hit. Caso acerte o bicho, ele toma um debuff que dura o jogo todo. Nada acontece no normal. No normal eu só acerto na boca dele. É só o dar. Caraca, a flecha de três dedos, né? A flecha rola o jogo a outro, né? No crítico, o crítico aqui é bom. A gente ganharia um recurso dele. Sempre bom. Sempre bom. Caiu uma orelhinha. Caiu uma orelhinha. Um pedacinho de pele pra fazer um raid. Vamos lá. O toughness dele é 8. A flecha, ela tem 6. Então eu preciso que do 2 ou mais... Mas tira o crítico aí. Tira o crítico. Tira o crítico. Tira o crítico. Tira o crítico. Um, seis. A morte. Ficou suficiente pra gente dar um ondizinho. Eu tô movendo no normal, né? É, só quem morre mais sou eu. Mas eu não consigo chegar lá, eu acho. A gente fica movendo cinco. E ele consegue chegar. Um, dois, três, quatro. Se não, não consegue chegar. É, a gente fica do lado de ele. Fica no seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem pra cá. Não consegue chegar no baixo. Mas chegar atrás dele é meio tenso. Porque ele peida. Não vai. A gente não sabe esse. Aquele último peidado. Porque essa aí é diferente, né? Esse pode ser diferente. Então, beleza. Vamos lá. O que o Fabrício faz aqui? O primeiro speed, né? O meu speed é três. Então, são três dados. Na realidade, o seu, vamos ser quatro. Porque você tem mais um speed. Então, dá mais um dado aí. Pega mais um. Quatro dados. Sete ou mais pra acertar? É. O teu cara, ele precisaria de oito ou mais. Mas como ele tá com... Zoadinho. Um... Vai no sete ou mais. Se você acertar de um outro. Vamos lá. Nossa. Caraca, que agressivo, cara. Agressivo. E quando eu dou um perfect hit, eu ganho mais dois de força. Não, não. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. É um só perfect hit que a gente teve, né? Só um dez. Então, você... Esse daqui, a gente tem que lembrar que ele vai estar com mais um de força. Vai estar mais dois... De força. Mais dois de força. Isso. Só que eu já tenho mais um. Então, vamos ser três de força. Dois, dois e dois. Um, um e um e três. Você tem um de força. Ah, e tem gente que não tem nada de força, né? Só preço acertou de quatro vezes? Sim. Sim. Quatro vezes. Caraca. Esse... Pra esse ataque aqui, a gente vai usar o teu bônus da força. Você ganhou. Você vai ter que acertar... Aqui ele tem dois, porque você tá acertando no flanco. Três da tua habilidade, mais um da tua arma. Então, você ganha... Você mais seis no teu úndio. Você precisa tirar dois ou mais pra dar o úndio. Olha o medo. Olha o medo dessa parada. Dois ou mais. Caraca. Quase que entra o crítico. Se entra o crítico. Pois é. Se entra o crítico. Tudo bem. Você já deu um úndio nele. O teu escudo diz que... Quando você der o primeiro úndio... Eu ganhei um bloco. Você ganhou um bloco. Então, você já tá com um bloco agora. Beleza. Pra gente saber. Vamos pro próximo ataque. No próximo ataque... Só entra mais um de força. Tá? Do teu normal, mas entra mais dois. Porque você tá no flanco dele. Mais três. Então, você tá somando três. Você precisa tirar cinco ou mais. Não. Não acertou. Esse aqui não tem falha. Não tem problema. Ele só vai embora. Agora... Agora que eu tô fazendo. Esses dois aqui, eles têm falha e eles não têm bônus pra força. Então, pra esses aqui... A toughness dele é oito. Você só tem a tua arma e o teu bônus simples da força. Então, você precisa tirar seis ou mais. Quatro. Errei. Errou. Você errou. Esse aqui tem a falha. O que que ele faz? Você toma um ataque básico. O ataque básico dele são dois de speed. Mas ele vira pra mim? Sim. Sempre vira. Sempre vira quando ele vai bater. O ataque básico dele são dois ou mais. Ele dá um dano. Ok. Ele acertou. Ele deu os dois hits. Você não pode usar dodge. Que você... Que delícia. Você tá atacando. Ok. Vamos lá. Pegou na tua cintura que você tinha um de armadura na sua cintura. Aliás, todo mundo tem um de armadura na cintura também. Na cintura a gente esqueceu. A gente esqueceu de colocar armadura. E um na mão. E um na mão. Tá. Então, eu botei aqui no arms. Tomei um danozinho ali. Vamos pro meu último aí. Esse último aí. E um seis ou mais também. Seis ou mais. Seis. Seis. Se acertou. Não acontece nada. Então, um especial. Mas a gente tira. Mais um hit. Mais um de dado. Mais um de dado. Beleza. Show. Agora a gente tá com ele olhando pra galera. Ficou tão pouco. Não. Eu, na verdade, sugiro o Henrique. Como ele não vai bater no bicho agora. Ele vai. Por que ele não iria? Eu reconcilio ele a não bater. Tipo, porque ele vai fazer a pesquisa agora. Ah, ele vai... Ele vai... Eu sugiro que quando ele fizer a pesquisa e meter pro meio do mato. Show. É verdade. Ele vai ter mais dois pra acertar no Henrique. Sim. É, ele vai estar perto. Ele vai estar muito perto. Tá direto. Então, você vai procurar coisas nesse token que tá aqui na mesa. Que tá. Joga um D10. Um. Morreu. Um, né? É. Você caiu. Caiu. Caiu... É... Knockdown. Knockdown. Uhum. Você caiu. Escorregou na pedra. É. Vamos lá, Guilherme. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou a hora de usar os catares da verdade. É... Bem, agora vai rolar pra ver se você fere. Isso. E você tem o esquema da sorte aí, né? Por causa do Minha Luck e a habilidade do Katar, eu consigo dar crítico no oito ou mais. Beleza. Eu sou do sorte. Senta o dedo. Primeira negativa. O primeiro dado pro Cumbia, o primeiro nas costas. Nove foi crítico. Que isso. Calma aí. Não, tem que ver o crítico que ele faz. Um grito patético do Grom envolve os sobreviventes. Todos os atacantes ganham mais um de sobrevivência. Show. Todo mundo ótimo. A gente pode acumular até quatro, né? E já tá mais um de dormente. Survival. 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 Segunda tentativa de ataque. Mesma coisa. Oito ou mais crítico. Opa! Delícia, mano! Você acerta o ombro, ele grita pelo ataque. A gente ganha um Jiggling Lard. A gente ganha um Jiggling Lard. Sim. O Guilherme pode comer o Jiggling Lard agora. Entendi. Se ele comer o Jiggling Lard agora, a gente perde o recurso e ele ganharia um de coragem e três de insanidade. Eu não acho. O barulho é de comer banha, não. O banho é de comer banha. Deixa banha aqui. Até porque essa banha conta como órgão ou pele. Então, deixa banha aqui. Porém, a coragem você vai aumentando e você ganha alguns bônus no futuro. Verdade. Sim, sim, sim. Inclusive, alguns insights que a gente pega, pede ter coragem ou understand isso. Entretanto, eu não... Considerando quem a gente vai enfrentar em seguida, o recurso agora é o que há para a gente conseguir ver o que a gente consegue ficar para pegar quem a gente vai ter que pegar. Foi, vamos tirar o A.I. Tira mais um A.I. Tira mais um A.I, que é do ataque de agora. Agora é a vez dele. Eu passo o controlador. Vira a carta e... Tomara que nas cartas que a gente tenha tirado nessas porradas tenha saído alguma coisa sinistra, né? Para dar uma melhorada. Ele agora está se coçando. Ele vai tentar atacar o alvo mais próximo dele. Fabrício, você é o controlador. Você vai escolher se ele vai atacar o Guilherme ou você. Se ele vier para mim, eu ganho uma paginha. Você ganha mais um de insanidade. Eu vou dar mais um de insanidade. Por quanto tempo fica o bloco do Fabrício? Até a próxima ativação dele. Ainda está em vigor. Excelente. A Speed é 1, Fabrício. Você rola 1 no dado, para ver se ele te acerta. Se ele te acertar, o dano é 1. E ele tiraria toda a armadura que você tem no lugar. Não tem armadura. Ele está acertando. Você pode usar o bloco agora. Acho que faz sentido usar. Porque ele vai zerar o bloco de qualquer forma. Usei o bloco do escudo. Segurei. Não segura. Nada acontece. Bacana essa coisinha, hein? É? O escudinho malandro, né? A gente debateu bastante. A gente fazia o escudo. E chegou a conclusão que ele era uma boa opção. Está valendo fazer a acertação. Agora ele vai atacar o ataque. Não, esse foi o ataque dele. Caraca. Agora ele vai ter um monte de arinha. Que todo o que não der, que todo o Monster seja assim, né? É, é. Vai lá. Vamos agora a gente de novo. Sim. Agora, quem quer ir primeiro? Não, você só vai passar com a nativa. É. É, mas você vai fazer eu levantar e fazer minha ação. É. Então, eu vou levantar. É, você já levanta naturalmente. Sim. Agora você vai procurar e vai poder andar ainda. 9? É, 880. Pô, agora está show a porra. Gente, na realidade o Henrique já achou uma espada de osso. Nossa. Nossa. E agora, cara? O Henrique estava pelado e agora já está nada. Henrique virou a casa cheia, cheia. Tive a patata, um maluco semi-nu com a espada de osso na mão. Agora eu não sei se eu movimento para cá direto ou se eu vou para cá. Sempre do que. O Henrique vai na loja, né? Porra. Você vai para o mate. Até porque você não consegue chegar lá agora. Sim, mas também não consegue chegar agora. Não consegue mais, eu não bicho. Estou falando. Ah, você está falando agora. Se eu fosse agora até de direção, no próximo turno eu chegaria. Se eu chegar para cá... Melhor ele correr na direção. Melhor ele correr na direção. Eu consigo. Mas se eu vier para cá, eu não chego aqui. Ele não corre na direção. Até porque aí você está longe dele. Ele consegue te bater. Sim. Ele está vendo um cara correndo lá atrás, cheio de babu na mão. Passando no shopping. Natal, né? Que desesperado. Com a escada na mão. Estou voltando para a vida. Aniversário do Manabara. Aniversário do Manabara. Semana da beleza. Pô, nossa. Será que vale a pena o seu ataque da flecha ser o próximo? Agora o ataque à distância? Cara, eu acho... Porque se ele correr, ele está mais perto. Eu acho que não. Porque sempre tem a possibilidade dele correr para frente também. É. Se eu atacar e acontecer alguma coisa dele ir para frente, ele vai derrubar você? Então o ideal é nós dois jogarmos, saímos para o ladinho. Entre eu e o Fabrício, quem tem a maior chance de dar dano sou eu. É. Agora eu vou ser. É. Guilherme, vai para o lado dele. Porque a gente já viu que tem um monte de carta que é de flanco. Que dá braço de flanco. Porque para acertar ele está relativamente fácil. A gente transformou o mais fácil acertar ele. Atrás, melhor o 2-hit. E se ele correr para frente, ele vai ficar mais perto tanto do Márcio quanto do Guilherme. O ideal agora é você ir para o flanco mesmo. Um, dois, três. Então, bom. É que é que você corre para frente. Vai mais um. Porque ele tem uma reação que ele anda para trás, vomita e vai pegar em você. Ah, mas isso naquele outro que a gente jogou. A gente não sabe o que isso faz isso. Pode ser. Mas do monstro ele tem essa reação. Tanto de peidar como de andar para trás e vomitar. Inclusive, essa carta pode ter saído aqui. Pelo sim, pelo não. Ou dá mais um. Não vai fazer nada. Senta o dedo, Guilherme. Estou dando quatro ataques no bicho. Cada catar dá dois. Porque eu estou usando os dois catars e ela está com os dois ao mesmo tempo. Quatro ataques. Quatro ataques. Vai lá. Eita. Só um hit. Tem alguma coisa de perfect hit? Não. O catar eu acho que não. Não, o catar dá lucky. Dá uma olhada nele. Lê a regra só para você ter certeza. Tem. Não tem nada não. Então, Henrique, vira aí para a gente um hit. Ok. Opa. Aí vai vomitar, hein? Pensa, ele move dois espaços para trás. Dois para trás. Dois para trás. E tem o vimito na frente. É, então esse tipo tem dado mais ouro. Tem que ser 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 dado mais ouro. E isso é no dano. Se você ferir. Se feriu. Ou ele vai dar crítico, Guilherme. Se der crítico, ele fica com um dano persistente. Então vai lá, Guilherme. Vamos lá. Ou crítico ou erra. Crítico ou oito ou mais. É o crítico para fazer a diferença. Mas o crítico tem o seu valor, né? É, o crítico. No começo do turno, você rola um D10. Num 9 ou mais, ele dá knockdown. Ele cai. Nossa. Já botou um banho de barra? Tira o mais. Sim, ele tem que tirar um ataque contra a vida. Só que agora ele vai fazer. Só que agora ele faz o reach. Já botou o banho de barra? Dois. Exatamente. Agora ele vomita nessa área. Vou não tomar a babada. Ainda bem que eu não fui para o lado. Não, mas você ficaria aqui. Você ficaria fora. Mas vamos lá. Como é que funciona essa babada aí? Ficar fora não. A babada é quatro para frente. Pegaria quatro para frente também. Quatro para frente. Quatro para frente. É, ele sofre estrela de dano. Estrela é o nível dele. Ah, então ele é nível 1. Então você sofre um dano ignorando a armadura. Ah, tá. Ele só vomita, ele não rola. Não, ele só vomita. Então a gente tem que rolar aí o ultimate. Aonde vai ser o... Eu gosto de eu rolar um dodge. Você ignora a armadura. Ele ignora a armadura. Ele ignora a armadura. Você tomou um wound. Beleza. Bota do lado do branco aí. Só que agora eu acho que ele ficou fora do meu campo. E você não consegue mover, né? Eu não consigo. Agora ele ficou fora do meu... Ficou fora do meu... Mas pode, não sei o que você precisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas ele não tem muita discussão. O Bicho vai ter que atacar agora. Ah, eu vou lá. Eu faço ele vir para frente. Tomara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou para onde essa porra aí. É, o Bicho move um a mais. Gato escaldado. Quem move um a mais? Isso aí. Ele tá pra quem moveu seis. Ele só pode mover seis não, Bicho. Ah, ele move só cinco. É a dor doze. Bota pra cá. Democei isso aí. Beleza. Toma o Matinho. Speed três. Speed três. Sete ou mais para acertar, né? Speed três, não. Speed quatro. Na verdade, você são sete porque você tem... É, tem um dele e mais um daqui. Isso. E o teu seria oito menos um dele, sete. Sete ou mais para acertar? Pô, eu não pôrra. Um acerto. Um acerto. Um acerto. Puxa a vida. Hum, calma aí. Super denso. No caso, não tá usando nenhuma arma de osso. Não. Ou frágil, na verdade. Não frágil. Então, a única coisa que acontece é um dano se acertar. E o do crítico, ele cancela o reaction, que não tem no caso. E ele grita por dor e está no acertão. Sete. A sete. A arma quebraria, não é a casa arma, não é frágil, então ela não quebra. Então foi crítico. Agora sou eu. Antes do mais segundos, ele tem ele aqui. Ele está com três. Dois daí. Dois daí. Três, dois daqui e um daqui. Está com quatro. Eita, tem descarte ali. Vamos lá. Quatro de vida. Se o ataque dele for para uma pessoa que está no campo de visão dele e mais próximo, esse alguém exatamente seria eu ou o Fabrício. Então você pode se movimentar. O Fabrício não está nem no... Você está no campo de visão dele. Está indo para frente. Quem está, nós três aqui somos. Você é o mais próximo. Tá, mas então eu vou só chegar mais perto. Um, dois, três... Lembra que... É o vômito. É. Não, mas eu estou fora do quatro na frente. Eu fico aqui, eu fico fora do vômito, só que eu vou ficar mais... Você pega aqui. Beleza. Beleza. Aí tu chegou, tu viu aquela balada verde no chão. Estão naquela linha ali, naquela parada, cara. Bem, então passou o turno. O Guilherme agora pilota o cara. Mordida gravada. O mais próximo ameaça que esteja no... Tem sim, mas é você mesmo. Sou eu mesmo. Então, beleza. Me dá mais um de insanidade aí. Já ganho insanidade. É que você escolheu o mesmo, né? Não. É só quando você tem alvo. Você não é o outro alvo possível. Não, você é o mais próximo. Ah... Se você tiver dois alvos... E você escolher, você ganha. Se não, não. Beleza. Eu... Ele vai me destacar duas vezes e eu vou ganhar um Bleed. Eita! Não, não. Não, não. Você acertar. É, se tiver um Wond. Lembrando que você só pode ter até no máximo sim. É, porque Bleed é a parada que vai parar no final. Bleed é o onde você morre. Mas lembrando que tem dodges também. Posso... Quantos dodges eu posso usar no round? Um. E você pode sempre escolher depois de rolar. É. Então ele vai dar dois atacos aqui. O bicho acerta no dois ou mais. Isso. Então, vamos lá. Ele acertou. Ele acertou. Sem surpresas aí. Agora você tem que rolar... O two hits. Um de dano. Um de dano. Você vai ter... Na verdade, você tem que escolher se você vai... Não. Ele primeiro tem que rolar o two hits. Onde vai pegar. É isso, então. Ele elege qual vai ser o dodge. Pronto. Então, você tomou um de Wond no... No body. No body. Toma. É, mas cara, o Bleed nem vai ser o problema. E você toma um de Bleed. Porque ele só deve ter essa carta de Bleed, cara. O problema é quando todos os ataques são Bleed. Eu gosto desse otimismo. Vamos fazer um exemplo dele. Se eu acumular um total de cinco Bleeds, é morte. É morte. Independente de quanto dano o cara tiver dado. Qual é a tabela, não é? Não. É direto. O único crack da Bleed é o Butcher. Butcher. O Butcher da Bleed. Todos os ataques dele da Bleed. Por que acredito. Então, você acredito que seja um preparativo por Butcher, não vai ter Bleed pra H7. Ah, bom. Possível. Vamos lá. Vamos ver. Então, já foi a primeira. Segundo. Girou o turno. Girou o turno. Então, girou o turno. Bom, mais fácil alguém que pegar. É, não é isso. Isso. Não vou fazer nada. Vai lá, Henrique. Henrique é o cientista da parada. Shopper. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ative um 10. Um 10 aí pra pegar uma parada manhã. 5. 6. Porra, pegou uma fralda, usado. Henrique, você ganha 2 de insanidade. Bom. Já tá chupeta. Já tá chupeta. E a gente ganha um recurso. Aleatório? Aleatório. Show. A gente já conseguiu a banha. Aí, não dá pra fazer já. O recurso que a gente ganhou foi um osso. Um osso. Um osso. Tem osso que você valor. Uma madura. Um osso. Show. Tá sendo interessante. Tá sendo maneiro. Eu sugiro que eu, então, faça a primeira abordagem no bicho. Porque eu vou morver já. Você consegue chegar no blind spot dele? Sim. Antes de ir pro blind spot, o Guilherme acerta bem. É mais interessante ele ficar no flanco, porque tem mais caixa de dano no flanco do que no blind spot. Do que atrás. É. Esse bicho realmente é melhor que o nosso. No blind spot, você vai dar o to hit mais fácil. Mas o to wound, não necessariamente. Não necessariamente. Tá, mas é porque o Guilherme, ele tá rolando com o luck dele. O 8 ou mais, ele pode dar uma impactão crítica também. Ah, vai lá. É isso aí. É. O nosso pé. Senta o dedo. Com 4 ataques no blind spot. Cara, calma aí. A tua... O Katara, ele acerta no? 7 ou mais. 7 ou mais. Então, seria 6 ou mais por causa do dano que a gente tem nele. 5 ou mais porque você tá no blind spot. Sensacional. 5 ou mais. 5 ou mais. Vai, 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 é. Senta a porrada. Eita, eita. 3, 3 hits. 3, 1, 1. Não, 3. 3 hits. 3 hits, hit, loquês. Ah, 3 hit, loquês. Lembrando, você é uma armadilha e é no lado. É, não aconteceu. Graças a Deus. Isso aqui é vira e move. Então, esses outros dois aqui são os primeiros e esse aqui é o último. E esse aqui, se eu tivesse atacado o flank, ganhava mais 2 de força. Não é o caso. Beleza. E esse aqui, se eu tivesse atacado o flank, ganhava 2 de força. Não é o caso. Ele vende a prenda. Esse aqui, como você disse, se ele for danificar, se ele for tomar o dano, ele vira pro lado oposto e move na direção. Então, beleza. Primeiro ataque, então, desse aqui da frente. Ok, vamos lá. Primeiro ataque. Crítico. Não. Nada, nem nada. Falhou. Falhou. Segundo ataque. Crítico. Crítico. Claro do crítico. Crítico. Você anula o reflexo, que no caso não tem. Os dentes dele caem no chão. O Alphid pega um recurso aleatório do Gorm e ganha um de coragem. Tá vendo? Já tá. Um recurso do Gorm, né? Do Gorm. Um recurso do Gorm. Propósito, essa carta aqui diz que no crítico ele ignora o efeito de onde. Tá especificado ali, né? Então, tá na hora do crítico. Vamos lá, vamos lá, Guilherme. Pra matar. Pra matar, pra matar. Jajur. Cretando de novo. No crítico ele ignora o onde. Não reage. Ancas. Ele bate, chuta e... Faz uma bagunça incrível. Ganha uma tireoide ativa. É. Um recurso. É um recurso estranho. Caraca, eu não sei o que é isso. É a tireoide ativa. É um recurso estranho. Vai emagrecer pelo menos. Nossa, pois é. Embaralhando as cartas de AI. Sobrou duas, né? Sim, sobrou duas. Tô botando aqui e tô tirando uma. Foi o hit que o Guilherme acabou de dar. Show de bola. Tá com dois de vida, hein? Dois de vida. Cara, que já dá barradência aí. Dá barradência aqui. Fica aqui, ó. Regraçando. Como é que é o recurso? É... A tireoide ativa. É um recurso que faz que... Ih! É. Ferentão. Pô, total mesmo. Sim, mesmo. O que essa porra faz? Se comer, vai ficar boladão. Se comer, tu pode ganhar mais um de speed. Não, pode comer. Sim, pode colocar. Pode guardar. Mas ele vale como recurso normal ou não? Vale como recurso. Se você comer, o Raul B10. Sete ou mais. Sete ou mais, ganha um de speed permanente. Pô. Mas não tem penalidade? Se tirar menos de sete, Se o seu coração explode, você vai. Kingdom Death, sai do Kingdom Death. Otherwise, if your heart explodes, Killing Instantly. É. Show, explode. A gente usa isso como um horde. Parece um bom trade-off. Não, tu pode pegar um maluco já zoado. Pô, dá para a parada do maluco ficar mais bom. Vai zoado, vai ficar bom. Vamos ver o que vai acontecer. O maluco bota o cara pra fazer um teste bem rápido, né? Olha essa porra aí, maluco que funciona aí. Quem que disse que o Kingdom Death não é push-er log? Bem, sou eu, né? E aí, vamos com o Jumbo, né? Você, não sei se vai o que dá. Realmente. Você tem o bônus da força já. Porque eu crito no oito ou mais. Então, para mim, não é tanta vantagem ter mais força. Então, eu vou acertar, vou rolar, três dados, quatro dados. Dá mais dozeiro, por favor. Você está acertando no sete ou mais. Você não quer aproveitar para chegar um pouquinho mais para cá, não? Vai que ele dá um passo para trás, dá uma golfada. Se ele dá uma golfada, ele vai me acertar. Não, se você der mais um passinho para trás, ele não vai te acertar. Porque ele vai dar dois passinhos para cá. A última golfada, pelo menos, nós descobrimos isso. A última golfada foi essa. Descobrimos isso. Ah, tá certo. Porque ele só não dá dois para trás. Isso. Tá certo. É... O que a gente está esquecendo? Ele tinha... Não, a gente não vai esquecendo. Era o início do turno. Era o início do turno dele, que eu acho que não vai rolar. Vamos lá, não vai esquecer. Vai acabar mais de dia? Opa! Olha aí, gente. Dois vinte. Tem reação da golfada. A golfada voltou. E tem reação da golfada. Duas golfadas. Vamos lá. Nas duas, elas não são... Ah, essa aqui é cancelada. Essa também. Ah, é. Nas duas, o crítico cancela. O crítico. Mas o crítico é essa. Então, pessoal, acho que está claro para mim que eu preciso acreditar. Por favor. As duas, mesmo. É, não faz diferença. Pode escolher qual você quer acertar. Primeiro. Eu vou tomar a knockdown, não é? Só para... Você vai. Ok? Só para a gente estabelecer o pessoal. Errei. É, só você acertou. Você acertou. É no 6 ou no 7? É no 6. Beleza. Você acertou, ele dá dois passos para trás. E vou me dar dando um de dano. Caiu você. Como não tinha ninguém. Não tem ninguém. Não acontece nada. E eu estou tirando o hit dele. Ok. Último. Um de vida. Suiu. Cara, a flechada no meio dos olhos para acabar. A flechada no meio dos olhos. Para dar barra de gênero. Vamos lá. Eu posso dar duas flechadas e acertar, tentar acertar no 7 ou mais. 6 ou mais. 6 ou mais. Isso. Ou eu posso dar uma flechada só e acertar no 4 ou mais. O 2 wound é 3. Eu ganho mais 3 de força para dar wound ou vou dar wound no 5. No segundo tiro. Nesse tiro onde você só dá 1. Melhor, né? Para garantir. Eu prefiro. Desloqueio. Acertou. Acertou. Desloqueio. Desloqueio. Vamos lá. Para ditar. Na falha, ele reage. Ele anda para trás e roube. Vai de novo. Aí ele vai pegar você. Aí ele vai pegar você. Então agora eu dou wound no 5 ou mais. Vamos lá. Beleza. É agora para fechar. Para dar GG. Show. Agora a gente tem que resolver o pós-batalha. Bem, terminou o combate. E na volta, sempre quando você encara o Gormi, o que rola? Está rolando uma tempestade. Sempre fica uma tempestade, não é isso? Enquanto a gente não caçar o terceiro nível do Gormi, essa tempestade vai ficar acontecendo. Então enquanto a gente não matar o Gormi level 3, sempre vai ter uma tempestade. no retorno para casa, que pode dar algum problema. Nesse nosso caso, ela cansou. Todos os caçadores que estavam caçando esse Gormi voltaram cansados. E eles obrigatoriamente não podem participar da próxima caçada. Então a gente não pode levar esses aqui para o próximo encontro. Eles vão ter que ficar descansando lá. Para ficar mais maneiro ainda, rolou um evento. Que a gente encontrou uma feiticeira no meio do caminho. Que deixou todos os homens da páreia malucos, loucos. Da cidade. Na verdade, da cidade, né? Ela enfeitiçou todo mundo na cidade. A mulherada ficou bolada e os homens não podem mais sair para caçar. Na próxima caçada não pode ir homem nenhum. Não pode. A gente só pode ir com personagens fêmeas. Porque os homens ficaram bobão, encantados lá. E não vão conseguir sair para caçar. A gente chegou no final. E com os recursos que a gente conseguiu coletar nessa caçada, mais o que a gente já tinha, a gente construiu duas bandagens. Gax, que é um machadozinho marboladão. E um outro arco. Qual é a nossa ideia? Com esse segundo arco, a gente ter dois personagens, utilizando armas de ranged, para ficar de longe atacando. E equipar os personagens de melee com bandagens, para poder se curar. Para poder segurar a porrada dos boss que a gente foi enfrentando por aí. Então, rapaziada, isso aqui é o resultado dessa nossa segunda aventura gravada. Já é a nossa terceira no total, né? Não é a nossa quarta. Mas é a segunda gravada. E para que isso? Até para você mostrar para vocês uma dinâmica diferente e novos itens, né? Os itens mais bacanas para vocês. Beleza? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. O primeiro vídeo nem chegou a mil views. Vamos fazer o primeiro chegar a mil. Vamos fazer esse chegar a mil, para eu liberar o terceiro episódio que já está gravado. E só digo uma coisa, no próximo episódio vai ser o Butcher. A chapa vai esquentar, maluco. Coloca nos comentários o que você achou dessa luta. Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Não se esquece que domingo agora é dia 1º. É a estreia do canal do Aftermet lá na Twitch TV. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho